É, e aí a gente vê, por exemplo, o Henrique Breda, baita gestor, e o cara, ele perdeu dinheiro agora na pandemia, sabe? Pra caralho, né? Ele não teve um bom ano, tiveram gestores que tiveram um ano melhor do que ele. Não quer dizer que... Eu tive um ano melhor que ele, eu não me acho melhor do que ele. Exatamente, cara. Ou seja, acaba que a variação, a aleatoriedade da Bolsa de Valores, muitas vezes acontece... E o curto prazo também, porque um ano é curtíssimo o prazo. Exatamente. Agora, se você falar no longo prazo, vai ver o histórico de rentabilidade do Breda. Sabe? Do que ele conseguiu fazer. O cara botou dinheiro em Magazine Luiza, irmão. Porra, assim é. Ali foi visionário master motherfucker. E aí a gente fica pensando, não, eu preciso achar a próxima Magazine Luiza, velho. Tem que ser aquela empresa da Bolsa que eu vou botar todo o meu dinheiro, porque ela vai explodir, eu vou ficar rico. Ele não botou todo o dinheiro dele em Magazine Luiza, né? Exatamente. E teve uma puta rentabilidade foda. Exatamente. Acho que justamente o fato dele ter diversificado permitiu que ele pudesse ter uma alta rentabilidade em Magazine Luiza, né? Exatamente. Porque você acha que dá pra acertar uma empresa na Bolsa e ela vai explodir? Uma, se você for escolher uma... Bota todo o teu dinheiro. Não, óbvio que não. Tem 400 empresas na Bolsa, a chance de você escolher ela é mínima. Ainda mais quando são empresas de turnaround. Muita gente me julga, por exemplo, porque eu tenho IRB em carteira. E aí, teve uma vez que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, que é, essa aqui é a rentabilidade da minha carteira. Fazia tempo que eu não falava de IRB. Tenho IRB ou não tenho IRB? A maior parte das pessoas votaram em não tem IRB. E eu tenho, óbvio que eu tenho. Tenho 2% em IRB. É o que é relevante, né? Pô, dar o patrimônio que você tem, você tem 2% em uma empresa só. É, e é uma empresa que eu fui estudar, teve cagadas na governança, mas a relação preço com potencial de upside ficou muito interessante para quem é diversificado, para quem tem 2%, para quem tem 40%, já não é interessante. Aí eu diminuiria a minha exposição. Então, assim, o tanto que você se expõe em uma empresa é inversamente proporcional ao risco que ela tem. A conta é basicamente essa. Ah, qual que é o risco de, sei lá, Engie falir, Itaú falir, empresa muito... Ambev falir. Cara, tende a zero. Existe uma possibilidade, mas tende a zero. Tipo o Tesouro Selic, sabe? Pô, qual que é o risco de acabar o dinheiro do governo falir também, sabe? É, exatamente. Muita gente coloca grana pra caralho na renda fixa e fala, ah, você é um bosta que você só tem renda variável. Eu falo, minhas empresas dão lucro, o governo não dá lucro. Você está financiando o governo que está bem fodido. Então, tipo, é... Eu acho que a diversificação, ela é o que norteia a sua tranquilidade. E investidor tranquilo toma boas decisões, cara. Exatamente. Pô, eu vou dar um exemplo agora, cara. Em 2019, eu comecei a investir em Tesla. Eu fiz, acho que dois aportes na empresa no total, sabe? Na época que o dólar estava 3,70. Outubro de 2019. E sabe o que foi, cara? Quando você falou assim, me liga. Eu vou te falar, eu tinha ido atrás de uma corretora de valores chamada Avenue, que nem está patrocinando o vídeo aqui, mas eles foram muito parceiros. Eu fui atrás dele e falei, cara, eu gosto muito do que vocês estão fazendo. Bora fechar negócio, assim. Eu quero gravar um vídeo podendo mostrar o negócio de vocês. E aí, eles falaram, porra, vamos. Estamos querendo crescer, querendo gente nova. Vamos falar com esse moleque aqui, falar com o público jovem, ver se dá certo. E aí, eles me pagaram. Eu falei, beleza, vou pegar esse dinheiro, vou investir tudo lá fora. Esse vai ser o negócio que eu vou fazer. E aí, nesse dia que eu gravei o vídeo, eu comprei Tesla, cara. E no dia seguinte, foi liberado o balanço trimestral pela primeira vez a Tesla tinha dado lucro. Ela pancou 17%. Isso eu nunca tinha conhecido, sabe? Só que, aí você pergunta, cara, quantas empresas eu já tinha em carteira, sabe? Tinha umas 15 na época, fora os fundos imobiliários, né? Que, ou seja, será que, caso eu tivesse começado a investir naquele momento, eu colocaria todo o meu dinheiro em Tesla, simplesmente que eu tava fazendo aquele vídeo? Dava no mês que não. Mas, o motivo pelo qual eu cheguei em Tesla é porque... Mano, você tem o MacGyver aqui. Caralho, velho. Mano, parece aqueles filmes de ação que o cara fica desviando do alarme. Sabe? O cara é o Matrix aqui. Mano, caralho. É da dança da tomada. Não, não. Da... Andou na prancha, cuidado, o tubarão é de pé. Aí, o que aconteceu foi que, depois disso, ela começou a dar lucro. Começou a liberar balanço pro balanço. Aí, quando foi, quando viu, esse ano entrou no S&P 500, cara. E aí, depois, eu fiz dois apostas na empresa. O valor total foi de 7 mil dólares. E ela se valorizou mais de 1.000% nesse tempo. Só que aquela parada, putz, que baita jogada de sorte. Quer dizer, então, que eu sou muito inteligente. É, esse é o principal erro. Exatamente, cara. Esse é o principal erro. As pessoas falam que, nossa, não sei quem acertou na parada, pô. Tipo, ele foi visionário. Eu falo, cara, mas não. Isso foi estratégia de diversificação numa empresa que eu acredito no futuro, só que eu nunca coloquei todo o meu dinheiro nessa empresa. Porque se eu soubesse o que ia acontecer, eu teria falado, ah, beleza, vou vender tudo o que eu tenho e botar na Tesla, pô. Vai se valorizar 1.000% em um ano. Cara, esse... Eu gravei um vídeo ontem, que ainda não saiu no meu canal, em que eu falo as cinco maiores cagadas do investidor que ele pode cometer. A primeira cagada é essa. De achar que sabe muito. Cara... Acertar uma empresa e achar que sabe muito. E o contrário é ruim também. Eu acho que a maior cagada é você começar a falar no pretérito do subjuntivo. Você lembra do que é isso? Pô, vou ter que lembrar agora aqui. É aquele negócio. E se eu tivesse feito... Aquela conjugação verbal. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse comprado? E se eu tivesse vendido? E se foi sorte? Cara, é assim, começou a conjugar dessa forma, você vai ser um investidor infeliz e frustrado. Você nunca vai ter tranquilidade. Você sempre vai olhar pra grama do vizinho e falar, é mais verde que a minha. Você vai começar a se comparar com o Primo Rico, com o Breno, com todo mundo que investe. E isso não leva a nada a comparação. Então, assim, Warren Buffett tem 65 anos de bolsa, alguma coisa assim, e uma rentabilidade anual média de 20 e poucos por cento. Sempre que vier essa ideia bosta de tentar passar 20 e poucos por cento ao ano, em média, tenta se... Dá um passo pra trás. Dá um passo pra trás e falar, putz, eu não sei se aí tá correto.